Bom dia galera do YouTube, eu estou aqui na entrada do terminal integrado do Benedito Bentes, no terminal central aqui onde circula a maioria dos ônibus da parte alta. Estou mostrando aqui a movimentação que é no dia de segunda-feira, no dia 26 de outubro de 2015, às 9 horas e 51 minutos. Agora enganchou tudo aí, está indo na parada. Eu sou o Sandro Rufino, um bom dia para todos e obrigado pela atenção.